O que é isso? O que é isso? O que é isso? Depois de dizer que eu confio na Polícia Militar do Ceará, povo cearense confia em vocês, todos me conhecem, sabem o respeito que eu tenho à Polícia Militar, a gloriosa Polícia Militar do Ceará. De agradecimento, de confiança e de união. Todos, nesse momento, temos que cumprir o nosso papel constitucional, que é defender a paz e a segurança do povo cearense. É importante o nosso meio dizer para o senhor que pode contar sempre o nosso batalhão de choque, vai estar sempre altivo para defender o nosso Estado, defender a nossa população. Muito obrigado. Bom trabalho, gente. Boa tarde a vocês.